Nesse vídeo é que eu vou mostrar a vocês como conseguir o poderoso escudo do brasão de lobo E eu digo poderoso porque eu estou usando ele para matar alguns bosses Então, basicamente, quando vocês chegam aqui no castelo Eu já mostrei a minha localização para vocês A gente vai correr aqui direto, passar esses caras O escudo que eu estou falando, eu já estou usando ele ali, vocês podem ver no braço esquerdo Mas eu vou mostrar aqui a vocês onde é que eu peguei, beleza? Então, basicamente, o que eu aconselho a vocês? É sair correndo esses caras e não ficar tentando matar eles um a um Porque vocês vão encontrar bosses, vão encontrar pessoas difíceis E depois vocês não conseguem Não ter que ficar fazendo vezes e vezes sem conta Eu fiz um corte ali atrás, vocês podem ver que eu já estou sem o escudo Porque o escudo eu vou pegar aqui embaixo Ele vai estar aqui nessa área E vai estar aqui nesse baú na frente Tranquilo, galera? Eu estou usando ele para matar alguns bosses Para me defender sem upar E tem funcionado bastante Tem me ajudado bastante De boa? Então é isso aí, pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!